Voltou e aí, sim, ele cresceu. Eu não sei em que medida o plano do Bolsonaro, com amnistia, esse tipo de coisa, não é uma volta dele mesmo ao poder. Olha, a situação é preocupante. Eu confesso que estou num momento de pessimismo com relação a essa virada do mundo, ao momento que a gente está vivendo, com esse crescimento desses populismos todos. Ele está desesperado porque o Bolsonaro vai voltar. Chora, papai! O pavor da esquerda. O retorno do Bolsonaro no poder. A esquerda está apavorada com o fantasma Bolsonaro. Muitos estão dizendo que a amnistia vai salvar o Bolsonaro e eles estão desesperados. Outros dizem também sobre a lei que pode passar, aquela lei que proíbe as delações. Então, eles não teriam mais nada contra o Bolsonaro. E outros vão até além e dizem que existe uma carta na manga. Olha, meu amigo, com a vitória da direita na Europa, deixou a esquerda brasileira, a extrema mídia esquerdista, tremendo de medo. Estão apavorados. E é disso que nós iremos falar hoje. Eu sou o Fábio. Inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, coloca no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos juntos dar a vitória ao nosso Brasil. Estamos começando mais um programa 22 minutos com o Fábio. São 22 minutos. Quem é que está aqui e você fica todos os dias 22 minutos? Coloca ali. Eu vou ficar os 22 minutos. Cara, 22 minutos. 22 é um número bem digestivo, né? É bem bacana. Vamos ver aqui o que diz o desespero da esquerda. Olha só. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é o que a esquerda... A esquerda está com muito medo, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Olha só. Olha a cara desse cara, esse sujeito aí. Esse jornalulista. Olha só isso aqui. O Bolsonaro reagiu a esse resultado na Europa, falando que a Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Ele diz, ó, todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade. É o que escreve aí. Bolsonaro parece mais um filho dele, né? Isso é muito texto. Cara, é muito engraçado como é que o Bolsonaro é muito fera. Ele descreve exatamente o que está acontecendo. Eles estão apavorados, a boca está fomentando de ódio porque a direita deu um banho neles. E aí, como eles não conseguem aceitar a derrota deles, eles têm que inventar alguma coisa. Não, é que não é nossa culpa. A culpa é do coelho. A culpa é do chapazinho vermelho. Ah, não, é que... Não, não, não. É que vocês foram derrotados porque vocês não prestam. Porque a esquerda não presta. Porque o povo viu que a esquerda falhou. A esquerda não presta. E as pessoas foram enganadas pela esquerda e agora começam a voltar atrás e dizer nós erramos em apoiar essa esquerda. E como o Bolsonaro mesmo disse, agora é na Europa. Vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. É uma onda conservadora chegando e a esquerda, essa extrema esquerda, está apavorada. Vamos lá. Continua. Do Carlos Bolsonaro, né? Mas é esse o caminho que eles têm atuado, né, Otários? Como é que você analisa aí essa reação? É, esse é o caminho que eles têm atuado. O caminho de vencer nas eleições. Esse é o caminho. O Millet ganhou, o Bukele ganhou. Na Europa, estamos ganhando. Na França, o Macron já mudou tudo, dissolveu a Câmara de Deputados dele, dos parlamentares. Ou seja, isso nós ganhamos da forma que tem que ganhar, no voto. De Bolsonaro dizendo que está aí uma prova do que está acontecendo na União Europeia e essa onda está chegando aqui. E o sistema não está conseguindo mais colocar a sua agenda. O povo não está satisfeito. A verdade é que nós estamos realmente vivendo um momento no mundo de crise existencial. É... Ai, que priminha dele! Chora, chora, filho. Chora, chora. Me pausou em mim. Não, o Júlio está chorando. Chora, meu filho. Chora, jornalista chorão. É o jornalulistas, né? Estamos, sim, estamos vivendo um problema muito sério porque a esquerda está no poder. E porque a esquerda está no poder, nós temos problema de guerra, temos problema de dengue no Brasil, temos problema de violência, temos problema de uma imigração descontrolada, todos os problemas causados pela esquerda. E isso que o Bolsonaro está falando não é novidade no discurso desse tipo de populista. Eu estive assistindo nesse final de semana um documentário que eu recomendo chamado Hitler e o Nazismo. Bom, se ele recomenda, não vale a pena assistir, tá, pessoal? É impressionante como o discurso do Hitler era muito semelhante a isso que... Contra o establishment, mano, que o Bolsonaro está falando, mas que acabou tendo o apoio também do establishment e ele conseguiu... Completamente mentiroso, né, pessoal? O discurso do Bolsonaro é o oposto do discurso do Hitler. Oposto. Bolsonaro quer descentralizar o poder. O Lula quer centralizar o poder. Então, se tem alguém que tem um discurso parecido com o de Hitler, é o Lula. É o discurso desse jornalista. O Hitler centralizou o poder. O Bolsonaro quer descentralizar. O Bolsonaro quer diminuir. O Bolsonaro quer mais Brasil, menos Brasil. Então, é o oposto do que ele está dizendo. Então, o que ele está falando, o oposto, é verdade. Colocar como um grande ditador, né? E é impressionante como o momento que dali, daquele da Segunda Guerra, era um momento parecido com o que a gente está vivendo. Um momento em que houve uma grande virada no mundo, uma grande mudança de conceitos no mundo naquela época. O que ocorreu? Os Estados Unidos estavam se sobrepondo à Europa no mercado financeiro. E o Hitler escolheu os judeus que dominavam o mercado financeiro americano, escolheu os judeus como um grande inimigo. Agora... Então, espera aí. Então, o Hitler se posicionou contra o mercado americano. Então, o Hitler tomou uma ação de esquerdista porque quem é contra o capitalismo é a esquerda. O Bolsonaro é pró-capitalismo. Pessoal, quem está aqui, você lembra? Quem é que é contra o mercado? Você lembra que o Bolsonaro era a favor ao mercado? E tinha um cachaceiro que era contra o mercado? Então, se o Hitler era contra o mercado, então o Lick está parecendo muito com o cachaceiro que nós temos hoje na presidência. E só para lembrar... Só para lembrar... O Dino disse que chamar alguém de fascista e nazista não é crime, tá? Estamos também no momento de virada de guerras para todos os lados e que a supremacia da Europa... Guerras causadas pela esquerda. Guerras causadas. Tanto a Rússia é de esquerda como os globalistas são globalistas de esquerda. Não tem nenhum republicano, não tem nenhum conservador em guerra no momento. dos Estados Unidos está sendo posto em cheque pela China. E aí o Bolsonaro, o Trump, essa turma toda escolhendo comunismo que não existe mais como... Comunismo que não existe mais. Cara, qualquer... Vai no Google e coloca países comunistas e você vai encontrar vários. No Brasil tem partidos comunistas. No Brasil nós temos um ministro da Suprema Corte que dizem que eu sou comunista. Aí me vem o jornal Lista e dizem que comunismo não existe mais. Então tem semelhanças aí assustadoras. E o mundo vai ter que se adaptar a isso. Não dá para dizer... Ah, o Bolsonaro não tem importância. Esse ato aí, em São Paulo, foi organizado... Não dá para dizer que o Bolsonaro não tem importância. Antes diziam que o Bolsonaro era um zero à esquerda, que o Bolsonaro não tinha importância. Agora está todo mundo tremendo. Inclusive por parlamentares que não têm grande expressão dentro do bolsonarismo, muito embora sejam bolsonaristas. A verdade é que... A manifestação, né? A manifestação... Ah, falou, pô, 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 mas está preocupado com a manifestação que teve mais gente do que... Se o Lula for para a Paulista, não leva aquela quantidade de gente. Ele mostra que um ato sem o Bolsonaro talvez não seja a mesma coisa. O mundo político, o apoio sem o Bolsonaro talvez não seja a mesma coisa. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque até o Hitler ficou preso durante dois anos e voltou. Hitler ficou preso durante dois anos. Voltou e aí sim ele cresceu. Eu não sei em que medida o plano do Bolsonaro com amnistia, esse tipo de coisa... Ao mesmo, ao mesmo. Não é uma volta dele mesmo ao poder. Olha, a situação é preocupante. Eu confesso que estou num momento de pessimismo com relação a essa virada do mundo ao momento que a gente está vivendo com esse crescimento desses populismos todos. Ai, tadinho, tadinho. Que medo, que medo. Pessoal, dá uma checagem também lá no seu Google e você verá que em nenhum lugar o Hitler foi preso por dois anos. Eu já li várias coisas sobre Hitler, já fiz em extensa pesquisa sobre Hitler e eu nunca vi em nenhum lugar dizendo que Hitler foi preso por dois anos. Eu vi que o Hitler, ele pegou uma pena de cinco anos, mas alguns lugares dizem que ele só cumpriu três meses e outros lugares dizem que ele cumpriu nove meses. Dois anos é a primeira vez que eu vi. Então vocês têm que procurar no Google aí para ver se esses jornalulistas estão falando mais uma mentira. Mas é interessante como é que ele termina quase chorando, desesperado, dizendo que Bolsonaro vai voltar. Sensacional. Vamos lá. Vamos lá porque tem mais coisa. Olha só essa aqui, para você ter uma ideia do que a grande mídia está falando. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso. A volta do fantasma Bolsonaro. Está tudo desesperado. Eles estão desesperados porque eles estão acreditando que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa e vai acabar voltando, né? Aí eu estava vendo essa aqui, essa aqui também. Olha só esse vídeo aqui do Merdópolis. O Merdópolis fez um vídeo aqui. Olha esse vídeo aqui interessante. Olha isso, ó. E olha essa matéria da coluna do Guilherme Amado. Aliados alertam Bolsonaro de chance de Moraes usá-lo de carta na manga. O que é que isso quer dizer? O que é que o Amado está trazendo para a gente? Segundo as informações que a coluna obteve, o ex-presidente aí tem uma possibilidade de que, caso o Alexandre de Moraes seja ameaçado por um parlamento, por um Senado mais conservador em 2027, ele possa usar o Bolsonaro, para o julgamento do ex-presidente como uma moeda de croca. Olha isso. Então, peraí, Fábio. O que eles estão dizendo? Vamos bater um papo sobre isso. Eu acho que é interessante. Eles estão dizendo que é o seguinte. Se eles vierem para impeachment o Alexandre de Moraes, eles irão usar o Bolsonaro... Olha aqui, ó. Aliados alertam Bolsonaro de chance de Moraes usá-lo de carta na manga. Olha isso, pessoal. Aliados de Jair Bolsonaro alertaram o ex-presidente sobre a possibilidade de, uma vez ameaçado com a possibilidade da abertura de um impeachment, num eventual Senado mais bolsonarista em 2027, Alexandre de Moraes usar o julgamento do ex-presidente como uma moeda de troca. Em bom português, Moraes aliviaria para Bolsonaro no Supremo em nome de não ser alvo de um processo de impeachment. ministro do Supremo ouvido, sob sigilo pela coluna, acerca da possibilidade de leitura estar correta, avaliam que há pouca chance disso acontecer. Primeiro porque consideram pouco provável que o tribunal não julgue Bolsonaro antes, bem antes disso. Pessoal, olha só como eles estão desesperados. O que você vê nisso aqui? Vamos entender isso aqui. Claro que você não vai acreditar nas coisas que o Metrópolis fala. Então você olha com muito cuidado. O que nós analisamos aqui? Vamos olhar nas entrelinhas. Vamos lá. Aliados alertam Bolsonaro de chance de morar usado em casa. O que você vê na entrelinha? Que eles estão vendo que nós teremos a maioria no Senado em 2027. Eles estão desesperados. Eles estão vendo a possibilidade clara de que nós possamos impeachment o Alexandre de Moraes. É isso que está sendo falado. E por isso, o Alexandre de Moraes poderia, e no caso já é outra coisa, não sei se você acredita ou não, negociar para que o Bolsonaro não seja preso em troca de não ser impeachment. Aí já é o papo deles. Agora, acredita ou não nesse papo aí? Vai no comentário e diz para mim. Se você acredita que realmente está tendo negociação para não prender o Bolsonaro e não impeachment o Alexandre de Moraes, se você acha que isso está acontecendo, coloca um. Se você acha que isso não está acontecendo, coloca dois. Então isso aí, cada um tem a sua opinião. A gente pode discordar aí. Mas um fato, todo mundo está vendo. Eles estão desesperados com o bolsonarismo. Eles não conseguem dormir. porque o Bolsonaro vai aumentar o Senado. E nós, eu no meu canal, nós iremos lutar para os candidatos que têm em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, é que eu vou fazer isso, é que eu vou fazer aquilo, é que eu quero saber o seguinte. Você vai impeachment o Alexandre de Moraes? Vou. Tem meu voto. Eu sou o juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e vou dar início à audiência de custódia do senhor Jaime. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades. Inclusive, uma das comorbidades sérias apareceu depois que eu fiquei um período dentro do presídio da Papuda. se apresentou um câncer de próstata agressivo do qual eu fui submetido a um período de duas semanas passadas a uma cirurgia. Eu estou em covalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontigência unilária, estou usando sonda e estou usando também a fralda, porque eu estou com incontigência bem séria. E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. O médico exige que eu volte. Eu estou com a infecção, a infecção urinária também, então ele pediu para que eu fosse internado novamente no hospital para que fosse socorrido com relação a esse incômodo muito grande que eu estou tendo. Eu, inclusive, tenho que ficar sentado, eu levanto, eu sinto muitas dores e a incontigência vem e, inclusive, passa até o protetor, todos os protetores. Eu estou me sentindo muito mal, eu não tenho condições de me locomover sozinho, e a dor é intensa, é muita dor, muita dor, a dor é intensa. Explique. Então, declaram homologado a prisão que foi efetuada, não havendo qualquer mácula a ser observada e declaram encerrada. Quer dizer, aí você tem uma das criaturas do Alexandre de Moraes, mais um monstro foi criado por ele. Então, esse é mais um que quando o Alexandre de Moraes for impeachment e julgado e preso, esse aí deveria ir junto, porque é uma pessoa, aquele cúmplice que está fazendo o trabalho sujo do seu mestre, porque bandidos não estão presos com essas condições, mas as pessoas que tiveram manifestando estão. isso aí é uma coisa que nós vimos no passado, eu não sei quando vai acontecer, mas um dia, um dia nós teremos justiça e a justiça virá. E como aconteceu na época dos alemães, onde os soldados alemães disseram que estavam somente cumprindo ordens, não houve essa desculpa, todos pagaram pelo que eles fizeram, porque não se pode cumprir esse tipo de ordem, com medo do seu trabalhinho, isso não foi desculpa, e não será desculpa, esse vai ser mais um que a justiça será feita contra ele, a justiça será feita, justiça. Aqui o Mário Sabino colocou um ponto interessante que a gente precisa ver, olha só, avanço da extrema direita, os donos da democracia têm de ouvir o povo. Claramente que o Mário Sabino aqui está sendo irônico, porque o avanço da extrema direita, os donos da democracia, quem são os donos da democracia? Os esquerdistas, a mídia, a grande mídia lulista, os jornalistas, os jornalulistas, não é insondável a explicação para o avanço da extrema direita na França e na Alemanha, os dois grandes países e a Europa Ocidental, como se verificou pelo resultado das eleições europeias nesse final de semana. Os cidadãos estão com medo e o nacionalismo, bem como tudo que se associa a ele, é o primeiro refúgio dos ameaçados. Há o medo do radicalismo religioso nas comunidades muçulmanas já estabelecidas e do risco que isso representa para a identidade cultural, estabilidade política e segurança dos cidadãos. Há o medo da imigração ilegal ou desenfreada legal. E não sejamos hipócritas. Há o medo da criminalidade que resultam delas. Tudo somado à percepção é de que há um contínuo esgarçamento do tecido social. Na Alemanha, onde a extrema-direita conquistou o segundo lugar nas eleições europeias, a polícia contabilizou a relação entre imigração e crime. Dado o objetivo, foi divulgado pela ministra do interior, que pertence ao Partido Social Democrata da chanceler Olaf Scholz, ou seja, do centro-esquerda. Não se pode acusar social-democratas de xenofobia e racismo. Em 2023, 923 mil delinquentes de origem estrangeiras foram responsáveis por 41% dos crimes na Alemanha. É uma desproporção evidente em um país de 80 milhões de habitantes. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 5,5% da criminalidade em geral, de 8% nos crimes violentos. Na França, onde a extrema-direita teve uma vitória acachapante, não é diferente. Os indicadores de criminalidade pioraram em 2023, segundo o Serviço de Estatística Oficial. 17% de todos os crimes cometidos no país foram cometidos por estrangeiros, que compõem apenas 7% da população. de vocês. Hoje, pessoal, uma hora da tarde, vai ser uma entrevista, vou traduzir uma entrevista do Tucker Carson com o Bukele. Uma das melhores entrevistas que você já viu na sua vida, nós vamos falar hoje, às 15 horas. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Um abração.